E aí pessoal, boa noite, boa noite, 19 horas, 14 minutos, 32 graus Continuamos a IBR 153, estado do Goiás Hoje sábado, dia 14 de setembro de 2024 É, já veio a noite, gente, a noite chegou KM 694, da BR 153 Sul Estamos chegando em Itumbiara Olha a quantidade de fumaça aqui em Itumbiara Pois é gente, estamos indo então aí para o estado do Paraná A gente carregou lá em Araguaína Ele começou ontem de manhã cedo lá em Araguaína Estado do Tocantins Estamos indo para o Paraná, são três entregas E no próximo vídeo, no vídeo de amanhã A gente já vai estar falando já o destino, beleza? A gente já vai estar aí divulgando para vocês o destino Os destinos, né? São três entregas em três cidades diferentes Tá bom Vai ser muito bom Itumbiara BR 452, Rio Verde Saída a 500 metros Como eu comentei nos vídeos anteriores aí Não reparem a minha voz A gente não toca a voz muito boa Beleza Com a voz aí meia Meia ruim Mas faz parte, né? KM 696 Prêmito urbano de Itumbiara Saí daqui então à direita aí Pra BR 452 Sentido Rio Verde Nossa, vamos em frente Viaduto sobre BR 452 É, meus amigos A gente sempre passa aqui, né? De dia De tarde Que nem a gente passou de manhã De que a gente estava vindo, né? Vindo sentido norte Hoje estamos passando a noite É Fazia muito tempo que eu não via Itumbiara à noite Muito tempo mesmo Coisa aí de Uns quatro anos aí, talvez mais É difícil a gente andar à noite, né, gente? Às vezes acontece, né? Essa viagem aí A gente se caigou lá no Maranhão Aconteceu, né? A gente Foi até Barra do Corda Chegamos à noite E daí ali em Araguaína Acabamos indo lá Saímos do lavador lá Já era noite E hoje Estamos passando Itumbiara à noite, né? Vamos até Centralina Chegar ali à noite Faz parte Às vezes acontece Mas que a gente Gosta de andar Só de dia, né? Eu gosto de andar só de dia E a gente Vai chegar ali à noite Aquela coisa, né? Que eu fiquei pensando também, né? Mas se eu tivesse conseguido Sair cinco horas da manhã Conforme eu tinha me programado ontem Eu não precisava, né? Eu ia Estar passando aqui mais ou menos Aí umas cinco horas da tarde Cinco e meia Seis horas, talvez Né? Mas aí Eu já saí mais tarde de lá, né, gente? A viagem não rendeu hoje Não rendeu muito Gente, o dia Aí a gente Acabou passando Estamos passando aqui À noite Eu já saí mais tarde de lá M700 Aqui à direita Atacadão Tumbeara Tumbeara O dia está sendo trabalhado, hein? Cortamos aí Estado de Goiás De norte a sul hoje Uberlândia em frente Tumbeara Saída à direita É isso aí Viaduto sobre a avenida Afonso Pena KM702 KM702 É, gente A gente saiu hoje A gente saiu hoje Do KM KM0, hein? KM0 Nosso ponto de partida Hoje de manhã, né? Lá no Estamos lá Do posto fiscal Do talismã Fazenda Tumbeara Oh, e Tumbeara Tumbeara meter Dece Tumbeara Tumbeara affairs Terminas Tumbeara Tumbeara E Tumbeara 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 O posto fiscal Aqui à direita Está desativado Então a gente vai em frente E é isso meus amigos Se despedindo então aí do estado de Goiás Graças a Deus Mais uma vez a gente passou por Goiás Deu tudo certo, graças a Deus Vamos indo aí, Berlândia 126, Saudade do Preto 310 São Paulo 726, Rio Paranaíba Divisa então De Goiás e Minas Gerais Goiás ficando no retrovisor Ficando na saudade Ficando para trás Do lado de cá Araporã Estado De Minas Gerais Graças a Deus Estamos em Minas mais uma vez Fomos para o Nordeste Carregamos no Norte E aqui estamos de volta Minas Gerais Estamos Rápido, né? Posto Marajó de Araporã 6 km Não lembro se esse posto é homologado Eu vou até o Décio De Centralina Porque lá eu tenho certeza que é homologado Aqui à esquerda Tem o posto No Décio De Araporã Acho que eu comentei alguns vídeos passados aí Faz muito tempo aqui Que não paro, não desce De Araporã Muito tempo Isso aí, gente Estamos em Minas Gerais Quarta região mineira Nona região goiana Ficou para trás Tocantins Também A oitava região Tocantins Ficou para trás, né? Vamos que vamos aí Se Deus quiser Daqui a pouquinho Chegar ali No posto Décio Encontrar um bom lugarzinho Para encostar o caminhão Tomar um banho Não estou nem com fome, gente Estou com sono mesmo Cansaço, né? Não é nem sono É cansaço Cansaço Tarde de deitar e dormir Agora só amanhã cedinho KM2 A BR 153 Da BR 153 Estado de Minas Gerais Estado de Minas Gerais 32 graus ainda, hein? 19 horas 27 minutos 32 graus Marquei ali para o lado Centralina Deu uma refrescadinha À noite, né? Para ficar bom para dormir BR 452 Tupaciguara Retorno a 500 metros KM4 KM4 Meu Deus Tempinação aqui Aqui então A saída aqui à direita Retorno, né? Tupaciguara BR 452 Sentido Uberlândia Tupaciguara Vai sair lá Dá para sair lá Em Uberlândia Tupaciguara Um caminho alternativo Beleza, meus amigos e amigas É isso aí Daqui a pouquinho A gente já está chegando ali No No posto de Centralina Não vou levar vocês até ali Tá bom? O vídeo não vai ficar muito grande Registramos então mais uma vez Passando por Itumbiara Por Arapurã Vamos que vamos KM5 BR 153 19 horas e 28 minutos 31 graus Estado De Minas Gerais Vamos que vamos aí Tá bom, meus amigos? Vou levar vocês aqui, ó A gente vai passar já já Pelo Marajó de Arapurã Vou levar vocês, ó Até ali Beleza A gente vai continuando aqui a nossa jornada KM6 KM6 KM3 É, aquilo já começa A ficar bem ruim Alguns trechos aqui Posto Marajó de Arapurã Um quilômetro Tá bom, então, pessoal Posto Marajó, então Logo aqui à direita Né? Não vou ficar aqui no Marajó Vou até o déficit de Centralina Mas a gente se despede de vocês Incerre esse vídeo aí Mostrando aqui O posto Marajó de Arapurã Né? Beleza? Aqui no KM7 A gente vai andar mais um Um pouquinho Estamos pertinho Já já estamos ali no posto O pernoite vai ser por ali Beleza? Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Boa noite a todos Amanhã a gente volta, hein? Amanhã a gente volta Com mais vídeos aí Beleza? Forte abraço, hein? Fui Tchau, tchau Tchau Obrigado.